As fotos exibidas nas redes sociais agora poderão ser vistas em uma exposição. O grupo Imagens de Andradas do Facebook comemora um ano de fundação e vai reunir na mostra os trabalhos de fotógrafos que se destacam. É uma gratificação muito grande, porque eu sou apaixonado por Andradas e saber que tem um meio onde eu posso compartilhar com várias pessoas, porque o alcance do grupo é muito grande. É muito bom saber que a gente pode poder compartilhar as fotos que a gente tira da cidade, poder mostrar Andradas que muita gente não conhece, entendeu? Então esse um ano de grupo, para mim está sendo muito gratificante e está sendo muito bom. A ideia de colocar Andradas e também outras cidades na internet surgiu com o publicitário Alexandre Cossian, que há 11 anos mora em Poços de Caldas. Ele criou o primeiro grupo, que depois se expandiu para outros municípios. Além da participação de profissionais, as páginas são abertas para as pessoas que retratam imagens relacionadas às cidades. E no tempo vago que eu tinha, eu comecei a publicar minhas fotos na rede social. E com o tempo as pessoas foram gostando muito, principalmente as pessoas que moravam fora da cidade de Poços. Você sabe que em Poços tem muita gente que mora no exterior e tal. Então o pessoal falava, nossa, que saudade, que legal as suas fotos. E aí outras pessoas também começaram a entrar na onda, a divulgar suas fotos. E a partir daí eu criei um grupo no Facebook chamado Imagens de Poços. Com o tempo esse grupo cresceu tanto e a gente foi expandindo. Então hoje a gente tem imagens de Andradas, que a gente veio conversar aqui nesse dia. Temos imagens de Campinas, tem imagens de Vinolândia, de Caldas. Então o grupo está expandindo para várias cidades. A primeira mostra fotográfica, Imagens de Andradas, vai acontecer entre os dias 15 e 25 de outubro no Teatro Municipal José Estevanim. Vale a pena dar uma passada por lá e conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade. Serão apresentadas fotografias de paisagens, história, urbanismo, cultura, esporte, entre outras. E a entrada é franca. É bom, eu queria convidar todo mundo realmente para ir lá e prestigiar esse trabalho, entendeu? Porque é uma coisa que é difícil de se ver aqui na cidade, entendeu? Muita coisa que acontece que muita gente não vai. Então vai ser muito bom o pessoal incentivar esse meio de cultura aqui na cidade. Sim, então. Nós temos oito fotógrafos, saindo sete deles da cidade aqui de Andradas. Temos um fotógrafo já renomado, que foi com um convidado especial, o João Mir, que é de Santa Rita de Caldas. E assim, nós temos grandes fotógrafos que, na verdade, nós estamos apresentando à população. Muita gente não conhece o talento da terra, o talento desses fotógrafos. Então, na verdade, está sendo uma revelação. Nós buscamos essas pessoas que têm um potencial para fotografia, que fotografam muito a cidade. Todos os temas, as variações de campo, de natureza, esportes de aventura, urbano. Então, vai ser bem legal a programação. A gente espera todos a partir do dia 15 de outubro, às 8 horas da noite. Tem muita gente boa, que muita gente não conhece nesse grupo. E vão ter fotos de todas as variantes de Andradas. Urbanismo, cultura, parte de natureza, esporte. E vai ter fotos de todas as variantes. E vai ter fotos de todas as variantes.